Uma mulher foi presa tentando entrar com drogas na penitenciária Francisco Floriano de Paula, chamada Pacana, no distrito de Vila Nova Floresta, zona rural que de Valadares. De acordo com as informações, a suspeita iria visitar um detento e ao ser submetida ao procedimento de segurança, foi detectado um objeto por meio de imagem. Esse objeto suspeito, né? Introduzido na parte íntima da visitante. É comum a gente falar disso aqui, né? Ela foi proibida de entrar na unidade prisional e desde então os policiais penais passaram a monitorá-la. Foi nesse momento que eles flagraram o momento em que a mulher saiu de um banheiro e aí ela colocou o objeto aparentante ser droga dentro de uma bolsa. Uma porção prensada de maconha foi apreendida. Aí. E sempre que a gente mostra esse tipo de ocorrência, me ocorre, né, falar pras pessoas que se aventuram a fazer isso. Primeiro que o sistema de vigilância dos presídios é bem... Tá vendo que é um policial, uma mulher que tá conduzindo ela ali? É porque na hora de dar buscas, fazer as buscas, mulher dá busca, né? Mulher e homem procede à busca em homem, né? Isso é uma coisa até que mudou recentemente. Aí a pessoa se submete a isso, costuma fazer até como um voto de amor, né? Uma prova de amor. Mas é uma prova de amor que não dá certo, né? Porque tá indo visitar uma pessoa que tá apenada e aí a pessoa leva a droga e fica mais um agora que vai responder por isso aí, né? Transportar drogas é crime. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.